Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o que? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente vai trazer o jogo Planet Fusion, um jogo que é um roguelite de ação e aventura em plataforma 2D. Cara, esse jogo aqui, ele me chamou a atenção pela movimentação dele ser uma coisa assim bem mais ágil, uma coisa bem mais rápida, aquele roguelitezinho que todo mundo gosta, né? Esse jogo aqui, ele está disponível para Playstation 4, Playstation 5, deixa eu ver as outras plataformas aqui, que demais está disponível? Vamos lá, esse jogo ele está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC. Lembrando que esse jogo aqui, você pode disponibilizar, você pode comprar ele através dos gift cards que vendem lá na nuvem, claro. Porque você sabe que a nuvem é parceira aqui do nosso canal e a gente sempre deixa claro aqui que se você fazendo isso através desse link que está aqui no nosso comentário, você ajuda bastante aí. Esse que vos fala aqui, tá? Então, é... Planet Fusion a gente vai testar ele aqui, acabei de instalar ele, só dei uma olhada no trailer dele aqui, que foi o que me chamou a atenção. Então, solicitei lá para a produtora e eles nos enviaram uma chave do jogo para que a gente pudesse testar aqui junto com vocês. Então, sem muita conversa, sem muito mimimi, solta a vinheta aí e bora para a gameplay. Estamos de volta, pessoal. Trinity Fusion da Angry Mob Games aí. Eu estou testando aqui a versão no Playstation 5, tá? Então, vamos lá, o jogo. Já gostei que o jogo está legendado em português. Idioma português. Assistente de mira, mostrar tempo de jogo. Tá. O som aqui, ó. Eu vou deixar em 80. Tudo em 80 aqui. Mas já é um ponto positivo pelo fato de ter... O controle de volume ali, para que você possa ajustar do jeito que você deseja. Controle aqui, ó. Arma principal, arma de energia. Espaço 2 de ataque de arma de energia. Arrancada, pular. Habilidade especial, habilidade especial 2. Habilidade deslocamento. Tem vários botões aqui. Então, a gente vai jogando aqui, vai identificando aqui o que faz o que, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Espaço 1 aqui. Dificuldade. Sobrevivente. Difícil. Vamos lá, sobrevivente. Vamos lá, sobrevivente. Roguelite, normalmente, o Roguelite não tem seleção de dificuldade, mas isso é que tem. O normal e o difícil. E depois o dificílimo lá, né? O mundo, ordem, um mundo de fábrica, com tudo em seu lugar perfeito. O mundo de hyper, onde a ciência e a arte se tornaram para os limites de inspiração. E o Prime, o centro, organizando tudo. O Prime, onde nós gostamos do que nós criamos. Por um tempo, mas perdemos o controle. O mundo de hyper foi primeiro. O Prime, os cidadãos se mudaram além de reconhecer, into superiores seres humanos. O E-word. O máquinas se arrastam e nos derrotam no mundo. E o Underworld fell into caos. Ravaged por beasts. Grown-se a massive size por as mesmas energias que fez o mundo tão fértil e tão riqueza. O que está acontecendo agora é pior. Sem o Prime para organizar, o multiverso caiu do balanço. Está colapsando. Uma reação de reação que nos destruirá todos. É muito tarde para parar. A nossa única esperança é controlar o colapso. Fuzir os universos de volta em um. Sabe o que podemos. Agora é legalzinha. Falando do multiverso. Você é o único que pode viajar todos os mundos rápido para fazer isso acontecer. Você vai nos ajudar? Eu vou. Para um tutorialzinho aqui, ó. Ó, o quadrado bate. Tem pulo duplo. Deixa eu ver se vai ficar na parede. Ah, o bom desse teste aqui que... Ah, só que a munição ali da arma é limitada. Ah, eu posso ficar na parede. Ah, eu posso dar o teste lá. Ah, o que foi isso? Minha cabeça me parece estranha Essa esquiva aqui que eu posso atravessar para o outro lado Vamos pegar Eles são mais lentos, esses primeiros aqui Então é só um tutorialzinho Ah, para baixo fica arco de adrenalina Gostei, gostei Ah, brinca o nosso foguete Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar E aqui está de boa E aqui está de boa Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Tranquilo Ah, peguei seu esquema Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Por que você perde a trilha Você está perdendo a linha Uma coisa interfira Mas temos uma padrão Podemos lembrar Sendara, refocie a máquina no... Até agora é tranquilo. Acho que era tipo para marcar ali. Estou indo louco. Estou indo louco. Aqui não dá para quebrar. Ataque, 1, poder máximo, granada de cura. Vamos ficar cada vez mais fortes. Roguelite é isso. Vai ficando mais forte. Aqui eu posso transportar para lá. Continuar aqui. Eu já liberei essa parte do mapa. Vai ficando mais forte. Agora tem que ir para onde? Ah, tem aqui. Seguro saúde. Vou colocar esse aqui. Vai ficando mais forte. Vai ficando mais forte. Bora, não sei o que é isso aqui. Escudo estandarte. Vamos usar o consumível aqui. Vamos ver o que tem para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora aqui, estandarte regrupador, esse aqui, vincular a vida, esse aqui. Vincular a vida, esse aqui, vincular a vida, essa é a vida. É isso aqui, prendeu o artefato na minha esquiva. Pô, eu tô ficando bom, hein? Ah, tranquilo, tranquilo. Até agora, tranquilo essa primeira parte aqui. Onda de raio. Isso aqui deve ser dinheiro, né? Ah tá, isso aqui é onda de raio aqui. Ah. A vida promove o crescimento, o instinto, a adaptação, e a necessidade da realidade. A vida cria a terra com água e outros recursos necessários que vão causar a vida. A energia da vida, na forma pura, é representada com a cor verde. Ah, pudeu, pudeu, pudeu. Me congelou, me congelou. Pronto, matei. Pudeu, pudeu, pudeu. Quem é isso? Quem tá lá? Eu, eu não consigo ouvir você. o que foi? eu tenho coisa de energia não ali 173 dinheiros ah, o meu life, meu life já tá o que foi? o pulso de arco ficou a vida vamos lá o que? o que? quem é você? não os engenheiros, eu presumido eu deveria ter esperado que você faça um desespero para limpar sua massa essa máquina aqui é para quê? passei passei? boa, muito bom ah, o que me mandou para outro mundo muito bom, gostei do jogo pessoal, vamos parar por aqui esse aqui é bom para jogar em live esse jogo aqui gostei do jogo, acho que eu vou fazer live dele hoje ah, pessoal, vamos para a tela principal para a gente fazer as considerações finais sobre este jogo aqui estamos de volta, pessoal Riot Fusion jogo aí gostosinho de se jogar não é tão difícil não achei ele tão difícil ali eu cheguei próximo ali de perder ali mas eu consegui passar ali do primeiro estágio ali de boa, tranquilinho, sem morrer peguei bastante habilidades ali e como eu falei, ele está disponível para Xbox One Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5 e PC e lembrando, se você quiser comprar algum esse jogo aqui você pode ir lá na loja da Nuvem o link está aqui embaixo adquirir o seu gift card comprar de forma parcelada e comprar não só esse jogo como os demais jogos da sua loja preferida seja ela Nintendo seja a Sony seja a Xbox seja a PC os cartões da Steam lá então só chega lá comprar de forma parcelada pagamento lá bem facilitado aí para você pagar com Pix pode pagar parcelado no cartão super de boa com os nossos parceiros lá da Nuvem e se você gostou desse vídeo aqui não esqueça de fazer aquele combo que eu peço em todos os vídeos aqui no canal você vai se inscrever no canal clicar no gostei clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal e também vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram valeu obrigado por ter assistido o vídeo até aqui um forte abraço a todos e até mais e aí e aí FUTCHER OVER BECAUSE YOU LET HIM